Liga as pães, suíme na viola! É o meu gatinho tico, mas tem um defeito, não dá pra consertar O meu gatinho tico mia em qualquer lugar Pode ser no quarto, no banheiro ou na cozinha O meu gatinho mia toda hora e todo dia Tico mia, tico mia, tico mia na cozinha Tico mia, tico mia, tico mia na vizinha Tico mia, tico mia, tico mia no sofá Tico mia, tico mia, mia em qualquer lugar Tico mia, tico mia, tico mia na cozinha Tico mia, tico mia, tico mia na vizinha Tico mia, tico mia, tico mia no sofá Tico mia, tico mia, tico mia em qualquer lugar Ô gatinho desesperado, viu? Liga as pães, suíme na viola! Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai na rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai na rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Pô, mas tem um defeito Não dá pra consertar O meu gatinho tico mia em qualquer lugar Pode ser no quarto, no banheiro ou na cozinha O meu gatinho cria toda hora e todo dia Tico mia, tico mia, tico mia na cozinha Tico mia, tico mia, tico mia no sofá Tico mia, tico mia, mia em qualquer lugar Tico mia, tico mia Tico mia, tico mia, tico mia na cozinha Tico mia, tico mia, tico mia no sofá Tico mia, tico mia, mia em qualquer lugar Tico mia, tico mia, tico mia na cozinha Tico mia, tico mia, tico mia na vizinha Tico mia, tico mia, ele mia no sofá Tico mia, tico mia, mia em qualquer lugar Música